Olá, olá, boa noite, boa tarde. Estamos aqui na live da série Histórias Inspiradoras. Estamos aqui só a esperar o convidado Fernando, que vem já ali em qualquer instante, para se juntar aqui a conversa e nos contar um bocadinho da sua história. Fernando, não sei se já estás por aí, se recebeste o convite. Esperar só um bocadinho. Estás a ver o convite, Fernando? Ok, aceitar. Vamos ver. Isto, o Instagram está sempre a nos pegar aqui partidas. Diz que não se consegue unir. Deixa eu outra vez. Ah, agora. Olá, Fernando. Olá, estás-me a ouvir bem? Como é que estamos? Eu consigo ouvir e ouvir bem. Fantástico. E tu a mim? É quase uma proeza do Instagram, conseguir vermos os dois. Fantástico. Exatamente. Genial. E estás-me a ouvir bem? Estou a ouvir. Fantástico. Perfeito. Fernando, obrigada mesmo por estar cá comigo hoje, por aceitar este convite. É um prazer. Eu também. Nós nos conhecemos há alguns meses atrás e da primeira vez que tivemos uma interação, eu lembro-me de ter pensado, uau, mas que homem, que vida, que história, que inspiração. E senti uma gratidão tão profunda por te ter conhecido naquele momento e ter conhecido um bocadinho da tua história e para mim fazia todo sentido falar contigo aqui, neste momento. Fantástico. Então, Fernando, conta-nos aqui um bocadinho. Eu tinha uma vida perfeitamente normal como professor de educação física já há quase 30 anos, que dava aulas. Sempre tive uma vida muito ligada com o desporto, com a atividade física. Era a minha atividade profissional, era o meu hobby, fazia disso a minha atividade do dia a dia. E gostava do que fazia, como é óbvio, senão não faria dessa forma. Há questões do destino que nós não conseguimos antecipar e que, por vezes, nos acontecem. Claro que eu, hoje em dia, tenho outras explicações para aquilo que me aconteceu, mas são outras reflexões que a pessoa vai fazendo. O que é facto é que, em janeiro de 2020, estava eu a fazer o que habitualmente fazia ao fim de semana, nesse caso ao domingo, de manhã, ia fazer, fazia sempre uma volta de, um raio de bicicleta, monte, monte acima, monte abaixo, muitos quilómetros, mesmo só pelo gozo de usufir da montanha e da atividade física também, não é? E pronto, ia com mais dois colegas, já na parte terminal do percurso, portanto, estaríamos a cerca de, acesso de estrada a cerca de, sei lá, 500 metros, portanto, já de regresso. Não sei exatamente o que aconteceu, até hoje não sei. Existem várias explicações, que é facto é que, de uma forma completamente inesperada, eu fui projetado da bicicleta. Suponho, a explicação mais plausível é que um pau terá entrado na roda da frente da bicicleta, o que justifica o facto de, a bicicleta, a única coisa que tinha era um raio partido, um raio da roda da frente, e do resto não há mais explicação nenhuma. Eu fui projetado, como não foi nada que eu antecipasse, não me consegui proteger. Estou a dizer, o habitual é a pessoa pôr as mãos para cair de bicicleta, quem anda de bicicleta cai, não é? É uma coisa que acontece com frequência, e comigo não era a primeira vez, nem a segunda, que cair de bicicleta, não é? E caiu, levantava-me. E o que aconteceu foi tão rápido, fui projetado, caí no chão, imediatamente, o que é que a pessoa tenta fazer? Vou-me levantar, não é? A bicicleta está ali ao lado, e quando tento levantar-me, não consegui mexer os braços e tal, não consegui mexer as pernas, e comecei, rapidamente me apercebi que algo de grave se passava, eu estava perfeitamente consciente, sempre estive consciente, a única questão foi que, ok, fiquei com a boca projetada no chão, e estava, embora eu conseguisse respirar, mas estava com dificuldade em, imagina o sol junto à boca, estava com dificuldade em conseguir respirar, era a única dificuldade que eu sentia, de resto, perfeitamente consciente, não sentia dor nenhuma, aliás, não sentia o corpo, parte nenhuma do corpo. Entretanto, os meus colegas, que estavam, nessa altura estavam à minha frente, regressaram, aquilo terá sido o quê? Dois minutos, dois, três minutos, para mim deve ter sido... Se me terminasse. Exato, porque eu não conseguia fazer nada. Quando chegaram ao pé de mim, e dizem, estás aí, levantas e tal, e eu não consigo levantar-me, só vos peço que me ajudem a conseguir respirar, porque estou para baixo, e que chamem ajuda, porque eu não consigo sair. Ah, e não consegues? E começaram a ficar preocupados, mas cabeça fria, chamaram o INEM, Eu estava numa zona ainda longe, não muito longe, mas não estava junto à estrada, de forma que o primeiro acesso que chegou... Os bombeiros até acho que chegaram rápido, não tenho a noção do tempo, mas o primeiro acesso de bombeiros foi por jipe. Chegaram, dois, um deles pareceu-me bastante experiente, eu até tenho curiosidade de voltar a visitá-lo, ainda não voltei a procurar a pessoa em causa, porque transmitiu-me extrema confiança, segurou em mim, disse-me eu não vou largar mais, agora só estamos à espera que cheguem os... que chegue a equipa do INEM, para tratar do resgate, de retirá-lo daqui. E ele mobilizou-me, conseguia, na altura, com o equipamento que tinha na altura, e pronto, e fui encaminhado de urgência para o hospital, ainda fui de braços na maca, aqueles 500 metros até onde a ambulância chegava, fui para o hospital, e quando, pronto, ainda nesse dia me foi proposto uma cirurgia, diziam que era a única forma de tentar, porque eu fui logo submetido a uma ressonância magnética, avaliaram que, de facto, havia uma... o mais grave, de facto, já estava feito, a expectativa pior era mesmo essa, era uma lesão modular, bastante alta, entre C3 e C5, portanto, C3, C4, C5, uma das vértebras estava mesmo colapsada, esmagada, foi necessário, a proposta era a cirurgia, fazer a reconstituição dessa vértebra e estabilizar todas as outras junto, de forma a que houvesse algum... reduzisse o risco, não é? É evidente que o mal já estava feito, para quem sabe o que é uma lesão modular, é uma lesão na nossa coluna cervical, basta um toque naquela parte nervosa que está no centro da nossa coluna, e é uma lesão grave, extremamente incapacitante, a maioria das lesões implica incapacidades permanentes para o resto da vida, é essa a expectativa, aliás, eu mais recentemente contactei com uma pessoa, um colega que eu sou, posteriormente já, que teve um acidente idêntico ao meu no Brasil, uma ex-atleta de BTT, por curiosidade também, ex-atleta, eu conheci-o aqui há uns meses atrás, e o que ele me disse, ele também está no mesmo processo que eu, ele diz que no Brasil, eu em Portugal não tenho nenhuma referência de estatística, mas ele diz que no Brasil a estatística é um em cada, uma porcentagem, de 0,01% de pessoas que têm a lesão idêntica à que eu tive e que ele teve, conseguem voltar a andar. Portanto, isto só para perceberem a gravidade da lesão. A expectativa médica era, claramente, eu não vou voltar, não ia voltar a andar, não ia voltar, ia passar o resto da vida dependente com um saco de urina atrás, porque perdi a capacidade de urinar, e essa era a expectativa médica à partida. Eu não tive, felizmente, digo eu agora, não tive conhecimento dessa expectativa, porque a Ana teve o cuidado de selecionar a informação que me chegava, porque, aliás, não ia adiantar muito, não é? E, pronto, a partir daí é só imaginar aí, não é? O que é que uma pessoa faz quando do pescoço para baixo não consegue mexer nem sentir nada, não é? Eu passei semanas numa cama de hospital e depois no centro de reabilitação do Norte, onde eu nem para dormir conseguia rodar-me, eu não conseguia mexer-me, eu precisava de ajuda para mudar de posição de dormir, eu passava uns dias a olhar para o teto, eu não sabia se era de dia, se era de noite, nem sequer sabia se o espaço onde eu estava tinha janelas, porque eu não conseguia mais do que olhar para o teto, e a dependência era total, e essa era a expectativa, felizmente essa expectativa não me chegou. O que é que uma pessoa faz numa circunstância dessas? Eu acho que há duas hipóteses, ou a pessoa se lamenta para o resto da vida, e infelizmente é o que a maior parte das pessoas fazem, lamentam-se porque são um desgraçado, porque é mim, isto foi, que infortúnio, eu que tinha uma vida maravilhosa e que não sei o quê. Eu não vou dizer que passei por todos os momentos de lucidez, ao ponto de me sentir super confiante em tudo, porque há momentos em que a pessoa tem dificuldade em lidar com aquela situação, até porque me nos colocam à prova, não é? Até para fazer coisas mínimas. Mas eu tive assim um flash de, já que eu não conseguia fazer mais nada, a não ser abrir e fechar os olhos, eu virei-me para dentro, basicamente virei-me para dentro. Na altura tive a sorte também, eu tive muita sorte em muita coisa, é o que eu digo, isto eu afirmo claramente, tive muita sorte em muita coisa, e acho que o universo fez tudo para que eu chegasse onde estou agora e, como eu costumo dizer, me encontrasse, porque eu encontrei-me. Eu neste momento, ainda com as limitações que tenho, que ainda tenho, sou um Fernando completamente diferente, com uma perspectiva de encarar a felicidade que é viver com uma outra forma que eu não conhecia, e volto a dizer, eu era feliz a dar aulas, embora nos últimos anos já não tivesse a mesma garra e a mesma vontade, porque, infelizmente, o ensino também tem sido extremamente, tem aumentado a degradação no nosso país, mas isso são outras questões. O que é facto é que, pronto, virei-me para dentro, com uma expectativa que me foi muito importante, que foi duas pessoas com quem eu tinha muita confiança, uma delas era a minha terapeuta de rei, que eu já entrevistei numa das, que já está no meu canal, uma entrevista com ela, e outra era o meu osteopata, ambas duas pessoas com um ponto de vista, do ponto de vista espiritual, com uma capacidade que eu, na altura, achava a fora do normal, neste momento, acho... Não é que tu... É o dia. É o dia. Não sabes o que é, não é? É, porque também se passarmos mais ou menos pelo mesmo processo, mas que me deram ambos, sem se conhecerem, não se conheciam, ambos disseram, Fernando, é uma fase complicada, vai passar por fatos complicados, mas vai voltar a andar e vai voltar a fazer a sua vida. Isto, para mim, serviu-me como aquilo que eu precisava. Então, eu sei onde é que vou chegar, eu passei a ter o meu foco, o meu foco é este, eu vou conseguir. E a partir daquele momento, e ao longo de todo este processo eu tenho sentido isso, é cada vez mais, os obstáculos que me aparecem, eu digo, não, isto é algo só para eu aprender mais um bocadinho. Tem sido um processo de aprendizagem inacreditável, algo que eu não conseguiria imaginar, porque é um desbravar de tudo, não é? É quase, é a procura do desconhecido, não é? Porque, infelizmente, muito poucos conseguem chegar onde eu já cheguei, e eu não digo isto com nenhum espírito de exaltação do meu ego, não, é um facto. mas é triste, é triste porque, e esse é um dos comentários que eu brevemente tenho que fazer uma live... agora já te estou a ver outra vez, já ouvi. Estava a dizer que... Isto depois a gente vai partilhar nos nossos perfis, vai em duas partes, ou três, ou as cores precisas, não faz mal. Estavas a falar-me, Fernando, que estás a combinar uma live com este outro colega que está a viver uma experiência semelhante. Agora, eu tenho uma curiosidade, uma pergunta que eu te queria fazer. Tu chegaste mesmo a fazer a cirurgia que te recomendavam, que te estavam a propor fazer? Sim. Eu fui intervencionado de urgência no mesmo dia, foi outra das minhas... que eu considero que foi sorte, porque precisamente naquela noite estava de urgência um médico especialista em... penso que disseram-me depois o melhor médico ortopedista, especialista de coluna vertebral, no Hospital de Braga. Portanto, fui operado por ele, já não me recordo o nome, mas pronto, também não é importante. Aliás, ele já nem sequer está no Hospital de Braga, mas fui operado, sim. Mas, é como eu dizia há pouco... A lesão já estava, não é? A lesão ali. A lesão já estava feita. Aquilo, o que é que fez? O que é que me fizeram? Reconstituíram-me, como eu disse, uma das vértebras com o osso da bacia, que é o habitual que se faz nessa situação, e do que colocaram uma placa para estabilizar toda aquela zona que, claro, ficou fragilizada em consequência do acidente. O que é que aconteceu? No momento da queda, eu fiz torção do pescoço e, nesse momento, foi uma lesão bastante alta na zona, como disse, C3, C4, C5. Aliás, na altura, eu lembro-me do comentário de um médico na altura que dizia uma vértebra acima e eu provavelmente não estaria cá, porque se apanhasse a parte respiratória, eu provavelmente não teria havido tempo para me socorrerem se eu não conseguisse respirar, não é? Autonomamente. E isso nunca foi problema, sempre tirando aquela dificuldade, mas eu sempre consegui respirar. E pronto, a partir desse momento começou uma nova etapa da minha vida, sem dúvida, como eu disse há pouco, virei-me muito para dentro, muito trabalho interior, aprendi sobre mim aquilo que eu não conhecia até aquele momento. Isto eu tinha, na altura, 52 anos. Aliás, esta é uma outra questão que, de todas as situações que eu tenho conhecido de lesões, não me recordo, não tenho conhecimento de nenhuma, não estou a dizer com isso que sou velho, não é por aí, não tenho esse espírito, mas a maior parte das lesões acontecem, ou melhor, das lesões com recuperação acontecem em relativamente jovens, não é? Conheço mais alguns, não muitos, infelizmente, mas são pessoas dos seus 20 e tal, 30 anos, é uma outra expectativa, até porque, como é óbvio, a regeneração, em termos físicos, a regeneração celular é melhor, é maior. Mas, em todo este processo, eu continuo a dizer, e sempre disse que, independentemente de todos os fatores que eu tive sorte e que consegui aproveitar, o mais, e posso descrevê-los, tive fisioterapia, aquilo que eu precisava com alguma insistência no início, tive, tive algumas lutas, até mesmo para porem a fazer fisioterapia, porque isto, o sistema médico, ainda por cima, foi no período de pandemia, foi complicado, mas, eu consegui isso, a minha esposa foi incansável, desde o início do processo, aliás, devo-lhe grande parte de tudo este, toda esta evolução, encarou todo o processo com muita cabeça fria, nem, se calhar, ela sabe muito bem como, onde foi buscar tanta energia para isso, mas, claro, nós somos também fruto da nossa história, entretanto, nós já tínhamos passado pela perda de um filho, que eu brevemente teve conseguir também colocar no meu canal do YouTube, porque é um facto importante, porque o Gabriel foi um filho que nasceu, aparentemente, com tudo normal, mas que, em poucos meses, afinal, tinha um problema neurológico, nunca se escolheu saber o que era, algo que nos levou, que nos disseram, na altura, o Gabriel vai passar o resto da vida em termos vegetativo, não se vai voltar a mexer, não vai andar, não vai fazer nada, depois começou a ter convulsões, isto, eu estou a contar um pouco disto, porquê? Porque o facto de ter passado pela reabilitação do Gabriel, ter estudado sobre neuropasticidade, na altura, tanto eu como a Ana, a minha esposa, o facto de conhecermos o Instituto, o Instituto Veras, no Brasil, que trabalha com o método Oman, fez-nos ter um background, uma aprendizagem, por isso é que eu digo, mais uma vez, nada é por acaso. O Gabriel foi o nosso primeiro professor, veio cá, o Gabriel faleceu, com três anos e meio, já estava, aliás, o Gabriel, quando faleceu, não se sabe também a causa da morte, pelo menos do ponto de vista da ciência, o Gabriel estava a aprender a andar, já sabia ler, sabia matemática, para quem não ia, para uma criança que ia ficar abstratida pelo resto da vida, basicamente, o que ele nos veio, o nosso anjo Gabriel, veio-nos, foi o nosso, professor, porque, de certa forma, eu não sei se vão chocar alguém com isto, eu já teria escolhido passar por isto, porque, se calhar, fazia parte, se calhar, não neste momento tenho a certeza que fazia parte do meu plano de vida, eu nunca partilhei isto, mas, tenho curiosidade em fazer uma regressão a vidas passadas, também um pouco por isso, porque o meu osteopata, que não tinha muita experiência, fez-me uma regressão a vidas passadas, assim só, com o que eu conheço hoje, foi assim uma brincadeira, não é? e o que é certo é que eu passei, supostamente, teria vivenciado duas ou três situações de problemas idênticos àquilo que tenho agora, recordo-me de uma visão de estar, estar no fundo de um poço imobilizado, não me conseguia mexer e deve ter morrido nessa posição, isto para quem acredita em vidas passadas, como é óbvio, para quem não acredita, é assim, algo novo, mas isto para dizer que, de certa forma, em termos mais espirituais, eu já teria escolhido passar por isto, e tive vários professores, o primeiro foi o Gabriel, depois, enfim, outras situações que foram acontecendo na minha vida, e a Ana também não está na minha vida e eu na dela, por acaso, fazemos parte do mesmo processo, do mesmo processo, de um ponto de vista diferente, mas fazemos parte da mesma vivência, digamos assim. Partilhar essa aprendizagem, de alguma forma. Exatamente. Portanto, a terapia, a terapia alternativa, a terapia holística, a espiritualidade, nessa fase da tua vida, foi qualquer coisa? Sim, eu não vivia a espiritualidade como vivo agora, porque, entretanto, como tu também passaste por esse processo, conhecemos outro tipo de abordagens, que nos fazem perceber as coisas de outra forma. Agora, que há muita coisa que eu agora tenho explicação e na altura fiz de forma intuitiva, na altura, quando tive o acidente, é um facto. Eu passava horas, porque não fazia outra coisa, não é? Olhos fechados, numa primeira fase a fazer visualização de coisas agradáveis, que foi, acho que foi o meu ponto-chave para levantar a cabeça, não é? Eu devo ter feito centenas de quilómetros em caminhadas no monte e de bicicleta, e a voar, para a pente, que era outra atividade que eu fazia, enquanto estava na cama do hospital. E isto trouxe-me aquilo que eu neste momento já consigo explicar, trouxe-me uma forma de lidar com a situação delicada em que estava, de uma forma positiva. e isso foi o primeiro elemento-chave para que eu conseguisse dar a volta por cima. Claro que depois aprendi, fui aprendendo e experienciando. A Ana também depois me colocava com lírios de autocura, eu adormecia com eles, e depois fui começando eu a fazer a minha própria autocura, em estado meditativo, aquilo que no início me custava entrar naquele estado, custava-me bastante tempo, e depois, ao fim de um mês ou dois, eu fechava os olhos e em segundo estava, como se costuma dizer, do outro lado, em ondas teta. Eu aprendi a fazer isso com uma facilidade incrível, e esse trabalho de autocura, era o que eu há pouco estava a dizer, por muito que eu valorize todos os outros aspectos, esta minha capacidade de lidar comigo mesmo, e de encarar o futuro de forma muito positiva, e eu costumava dizer, e ainda digo que sempre que acreditei que era possível, aliás, já disse porquê, mas hoje em dia, o que eu costumo dizer é, eu já nem é o acreditar, eu sei, eu sei que vou ficar melhor, e é uma coisa que eu sinto, e não consigo explicar por palavras, não consigo dizer, mas porquê que eu digo isto? Há uma única, há uma palavra que define isso, que é a questão de fé, mas eu não gosto muito de usar esse termo, porque é muito utilizado pela religião, e tem outra conotação, mas tirando essa conotação religiosa, é no fundo o que eu sinto é, eu sei que eu vou de facto ficar bastante melhor, e o meu caminho está a ser esse, não é? Exato. Claro que eu estou no caminho, e isto é um processo que demora muito tempo, e é por isso também, em parte, que muita gente desiste, porque a partir de determinada altura, com os comentários que os médicos dizem, a dizer que não é possível, e que não vai, e que eu estou a perder tempo, como me disseram, chegaram a dizer, ainda com poucos meses, a ver que eu estava a evoluir, e disse, o médico, ainda em 2020, diz, ah, o Sr. Fernando atingiu o seu limiar de progressão, agora arranjo um hobby, para se entreter, e continuo a fazer fisioterapia, para não regredir, assim deste tipo. E pronto, eu tive que aprender, a lidar com este tipo de comentários, e aprender a que, por mais que me dissessem, que eu não ia conseguir, eu sabia que ia, qual era a explicação que eu dava, e com a questão de recuperar a urina, foi outro elemento muito importante, que eles diziam, não é possível, Sr. Fernando, porque eu dizia, então, mas, e porquê que não me deixam de tentar? porque não é possível, isso faz parte do sistema nervoso autóctono, não consegue mexer, o Sr. Fernando tem uma lesão medular, é a bexiga neurogénica para o resto da vida, e isto é aquilo, é um dos fatores que faz com que, muita gente desista, porque os próprios médicos, para quem, eu, felizmente, não é, tinha outro tipo de abordagem, outro conhecimento, e pensava nas coisas, e não, aquilo que me diziam, não era o que eu, é o que eu hoje digo, aquilo que dizem sobre ti, diz respeito a ti, não é a mim, porque não há ninguém mais do que eu, a saber aquilo que eu, que sou eu, e aquilo que eu sou capaz, e não, e não, não deixo que ninguém, hoje em dia, se é certo, não deixo que ninguém, interfira naquilo que eu penso sobre mim, podem dar a opinião deles, e eu aceito que me deem a opinião, mas aceitar a opinião, como uma realidade, isso, não faço, e é uma decisão, uma escolha, não é? É óbvio, não há ninguém que saiba mais sobre nós, do que nós mesmos, nós é que lidamos conosco, a opinião que os outros nos dão, é a opinião segundo os critérios dele, o que se passa na cabeça dos outros, é problema deles, ok? Agora, não decidam a minha vida, por mim, quando eu tenho outra forma de lidar com ela, não é? Isso é que se aplica a qualquer circunstância, não é? Claro. Devemos tomar as rédeas da nossa vida, é isso que eu digo hoje em dia, mesmo nas palestras que comecei a fazer com alunos, é um bocado isso, temos que aprender a acreditar em nós mesmos, e às vezes, uma das coisas, pois nós acreditamos em si, eu não quero que acreditem em mim, eu quero é que acreditem em vocês, porque são vocês que têm que acreditar em vocês, e no fundo é um bocado este, é este o espírito, e tem sido este o meu trabalho ultimamente, é, e tem sido interessante aí, desde que comecei a publicar, porque comecei a perceber que a receptividade vai muito para além das pessoas que têm uma lesão modular, que era a minha expectativa, eu pensei, vou ajudar, como tenho ajudado, felizmente, há pessoas que as pessoas começam a contactar-me, sabem que eu passei por isto, e veem os vídeos, e querem saber o que é que eu fiz, e eu tenho todo o prazer em explicar e ajudar, mas digo que o mais importante é que elas acreditem nelas, que se fixem no objetivo que têm para elas, e se vão em frente, não interessa, tudo bem, eu ouço, mas este é o meu caminho, é isto que eu quero, e acabou, ninguém me vai demover, e eu vou-me perdendo um pouco, porque isto vai me interrompendo, vai me interrompendo. Fantástico, Fernando. O que é que conta-nos, o que é que tu já recuperaste? É sim, isso é uma longa, uma longa lista, para quem não fazia nada, não é? Isto gradualmente, começar a mexer isto, começar a mexer aquilo, lembro-me de coisas simples, como a noite, em que eu consegui, pela primeira vez, voltar a mexer, para rodar, depois lembro-me, por exemplo, a primeira vez que consegui tomar um banho de pé, e a sentir a água cair do chuveiro, que é algo fabuloso, lembro-me da primeira vez, uma coisa assim, que as pessoas acham perfeitamente banal, que é, a primeira vez que eu voltei, a conseguir juntar as duas mãos, e pegar a água, para lavar a cara, não é? Porque a minha mão direita, eu fiquei, a parte mais afetada, foi sempre para o meu lado direito, e ainda hoje é, mas hoje em dia, já tenho mobilidade nas duas mãos, como é óbvio, já voltei, a maior luta que estou a ter, é mesmo com a marcha, eu já faço marcha, e inclusivamente já ando sem apoio, por vezes ainda utilizo o apoio, em algumas saídas, para evitar alguns riscos, que podem existir, mas, eu faço a minha vida normal, eu voltei a conduzir, foi outra luta, para que me permitissem, voltar a ter a carta, mas, eu, eu, eu sabia que ia conseguir, e, faço alguns exames que foram necessários, eu sei que eu vou conseguir, e, ainda por cima, o meu lado direito é o pior, mesmo com mudanças automáticas, o pé direito era aquilo que eu precisava, portanto, tudo, o universo pôs-me tudo, do tipo, é isto, tens que ir, e tens que conseguir conseguir, e na altura, e foi, na altura que precisei de, de fazerem essa avaliação, para, para voltar a conduzir, consegui provar, que a minha perna direita, a minha pior perna, conseguia, conseguia, manusear, tocar, os pedais, não é? Eu tenho um carro, perfeitamente normal, sem adaptações, a única coisa, neste momento que tem, é mudanças automáticas, que é obrigatório, eu tenha, mas, hoje em dia, os carros são todos assim, não é? Portanto, eu não tenho adaptações, como há pessoas que ainda têm, no volante, ou que têm... Sim, aquelas botões todas, sem manipulações todas. Não tenho nada disso, portanto, faço a minha vida normal, vou buscar o meu filho, trago, isto é questão da condução. Pronto, depois fui recuperando, antes disso ainda, como já disse há pouco, recuperei a capacidade de urinar, provei a toda a gente, a mim mesmo não precisava de provar, porque eu já sabia, mas consegui provar aos médicos, não que eu quisesse provar-lhes nada, porque não tenho nada que provar a ninguém, mas, eu digo isto porque, a classe médica chega ao ponto, na sua prepotência, de dizer, que, eu lembro de fazer uma ecografia, ai, o seu Fernando tem aqui um ligeiro espessamento, da urina, isto depois de eu já estar a urinar sozinho, temos que tomar medicação, por prevenção, e eu, medicação, mas para quê? Ah, porque, sabe, é uma energia neurogénica, isto, se começa assim, isto pode, daqui a pouco, estar com problemas nos rins, e não sei o que é eu, onde é que isto já vai? Quer dizer, e, e eu comecei, a primeira coisa que fiz quando cheguei a casa, foi, a medicação que me diziam, foi ver o que era, eu vou tomar isto, que tem, que depois me obriga, que eu consigo depois retirar, que me causa habitação, que é uma droga, é um químico, para uma coisa que eu não preciso, porque eu sentia que estava a urinar normal, e pronto, e disse à médica, não, não vou tomar, e foi eu, foi, ela, por cima, levou a mal, mas, problema dela, não é, como é óbvio. Mais uma vez, exatamente. Exatamente. É aquela coisa, eu sei o que é que eu quero, não decidam por mim, eu decido por mim. Claro, e tu aprendeste, também, a sentir e ouvir o teu corpo, nesse processo de ir para dentro. Eu acho que todos deviam-vos fazer isso. É o mais importante, por isso é que eu digo, que aprendi a conhecer-me, conhecer-me é isto mesmo, é ter a noção do que é que eu sou, quais são os meus limites, eu neste momento digo, e digo isso muitas vezes, os limites, somos nós que os pomos, não somos outros, somos nós, é nós mesmos, o que é algo inacreditável, e eu cheguei a passar por isso, até começar a tomar consciência, na fase em que estava a recuperar uma série de competências, que um colega meu, que ainda trabalha comigo hoje em dia, o Abel, que dizia-me, agora vamos fazer isto, e eu, mas isso é impossível, eu não vou conseguir fazer isso, e ele, ainda não vais conseguir, percebes? Totalmente, muda a linguagem. Isto é que eu digo, isso é uma aprendizagem para mim. É programação zero linguística. Pronto. Isto parece uma coisa linguística, mas não é. Porque tu, alguém dizeres isso, por detrás, estás-te a limitar. Já estás a dizer que não vais fazer, e não vais fazer. Entendes? Sim. E não há, por isso é que eu digo, não há limites, quando a pessoa acredita numa coisa, e não tem dúvidas, que é uma questão importante, porque eu digo, ah, eu acredito nisso. Há uma expressão que eu até deixei de usar, por isso mesmo, que é o ter esperança. Quando a pessoa diz que tem esperança, pressupõe que tem dúvidas. Ah, eu tenho esperança de, é porque não estou muito bem, não tenho bem a certeza se vou... E estás a colocar o poder fora, não é? Normalmente a esperança está associada a alguém lá de fora, que bem. Alguém me ajude, não sei o quê. E pronto, e de facto, se a pessoa acreditar verdadeiramente, não colocar dúvidas, e é uma das coisas que eu tenho procurado ensinar, se é que me é permitido fazê-lo, a quem me procura, é, se vocês querem acreditar em vocês, devem acreditar sem duvidar, porque às vezes basta uma linha, uma vírgula, um mas, e aquilo que estamos a fazer aqui dentro, que é o trabalho mais importante, não é? De autocura, acabou-se, porque o nosso subconsciente trabalha com base naquilo que chega lá, e basta um mas para validar o que não consegue. O que é o mais importante é não conseguir. É o tal ficar na zona de conforto, não é? Que é uma das coisas que eu aprendi, é, a zona de conforto, pronto, sabe bem, não é? mas é a principal causa da nossa estagnação, e é muito mais fácil, deixa-me estar aqui no meu canto, e pronto, claro que era muito mais fácil para mim, hoje em dia, tinha sido mais fácil, do ponto de vista, se calhar, físico, eu, pronto, olha, não sou capaz, pronto, vou fazer, vou ficar numa cadeira de rodas, e o que é que teria acontecido? Hoje, provavelmente, estaria de facto numa cadeira de rodas, teria confirmado as estatísticas, que era o que os médicos mais gostariam, eu não gosto de dizer desta forma, mas pronto, estou a ser estatástico, mas, e provavelmente estaria a tomar antidepressivos, ou ansiolíticos, porque, que é o que, infelizmente, depois as pessoas acabam por ter que embarcar por esse caminho, porque depois, acabam por perceber elas próprias, que a sua essência não era essa, o papel deles não era aquele, deviam ter seguido outro caminho, não é? Claro, estamos sempre a tempo, e as mudanças são, está tudo certo, não é? Quando vier, não tem que saber mais, não é? Não tem que saber mais, mas, para nós, ser humano, sair da zona de conforto, é algo complicado, não é? Exato. Mas pronto, cá estamos, para, para seguir em frente, e encarar os desafios, como eu digo, como eu costumo dizer, os obstáculos são, são para nós, formas de nos fazer repensar aquilo que estamos a fazer, e se calhar tomar decisões, e se calhar fazer mudanças, e as mudanças é que nos levam ao caminho certo, a maior parte das vezes, não é? Então, o caminho tem sido fácil? O caminho, não, não é fácil, mas, as coisas não têm que ser fáceis, para serem boas, Tem sido possível? Não percebi, desculpa. Tem sido possível? Sim, é possível. A prova disso é que eu estou aqui, e estou, como disse há pouco, sou mais feliz agora do que era antes. Exatamente. Porque sei aquilo que quero, e, encontrei-me, basicamente encontrei-me, não é? E agora, diz uma coisa, Fernando, valeu a pena? isso é algo que para mim é inquestionável, não é? Como é óbvio, não é? Não, não, não me vejo de outra forma, e, pronto, estou contente comigo mesmo, por ter conseguido, levar, ter trazido este, este caminho até aqui, que é um caminho, que eu ainda estou ao meio do caminho, não é? Mas, não tenho dúvidas que, que fiz a melhor, as melhores opções, até agora, e espero continuar a fazê-las, e, e, trabalho todo dia para isso, porque também o faço fisicamente, não é? Trabalho, faço trabalho de manhã à tarde e à noite, muitas vezes à noite, agora, ultimamente, já não tenho tanto tempo para isso, porque depois começam a ter, começam a ter outras solicitações, e, à noite, tenho mesmo que pôr outras questões em dia, porque, porque, entretanto, também, eu deixei de ser professor, já, já pedi a reforma, e, e comecei já a trabalhar na área das terapias, e, fantástico, sinto-me super bem, sinto-me super abundante, tenho aquilo que preciso, o universo está a me dar tudo aquilo que eu preciso, sinceramente, e isso está a acontecer, porque eu também estou a fazer a minha parte, não é? Estás no teu caminho, e estás a assumir a tua missão. Quando é assim, tudo é, tudo corre bem, tudo, não é? Corre bem, quer dizer, não vou dizer como dizes há pouco, fácil, não é fácil, não é? Mas, mas, se nós temos a certeza que é esse o caminho, não há como, como, é normal, a vida sempre vai testar-nos, não é? De uma forma ou de outra, vai ir colocando pedrinhas ao longo do caminho, para ver se realmente já fizemos aprendizagem, não é? Por isso, digo, não é fácil, mas é possível, e vale a pena. Claro que vale a pena, não é? Como é? Tanto. Fernando, só para acabar, que mensagem é que tu deixas agora, ou podes deixar agora, as pessoas que nos veem agora, nos vão ver mais tarde, que possam estar a passar por algum tipo de situação, problema muito complicado, seja a nível físico ou não. Qual é a tua mensagem, depois da tua experiência? é assim, com tudo o que eu tenho vindo a aprender ultimamente, todos os obstáculos e os problemas que nos acontecem na vida, são responsabilidade nossa, é um erro nosso, atribuirmos a responsabilidade de algo que nos está a acontecer aos outros, a tal vitimização, e quando nós assumimos as rédeas daquilo que nos acontece, as coisas resolvem-se, e parece milagre, não é? E aí está a tal questão, e temos que, para isso, temos que acreditar em nós, temos que saber, conhecer-nos e ler o que se passa connosco, para podermos perceber qual é o nosso caminho, não é? E seguindo esse caminho, o resto é simples, não é? É continuarmos a acreditar em nós, e vivermos aquilo, a vida, como algo maravilhoso que ela é, não é? Mas é o que eu dizia, não começar, o pior que podemos fazer, é encarar os obstáculos, e os sintomas no corpo, e as doenças, como algo que nos martiriza, como algo de errado, não, se calhar houve algo de errado, que nós, sem nos apercebermos, fomos deixando que acontecesse, e o universo está-nos a dar todas as oportunidades para mudarmos, são oportunidades de mudança, e é só, eu digo só, porque digo agora, mas este só tem muita coisa por trás, a pessoa tem que aprender a lidar, a lidar com ela própria, e pronto, felizmente que hoje em dia, já há muita gente a procurar ajuda, porque muitas vezes este processo não é fácil, é preciso, é preciso ajuda, não é? E é por isso que os terapeutas cá estão, para ajudar as pessoas no seu caminho, a cura é delas, não é? Mas ajudá-las no seu processo de autocura, não é? Exatamente. No fundo é um pouco isso. No fundo é preciso decidir, tomar a decisão daquilo que tu realmente queres, e para mim também é muito importante, escolheres as pessoas à tua volta, escolhe as pessoas que elevam, que apoiam a tua decisão, que te colocam nesse lado positivo, não aquelas que te mandam abaixo. Sim, elas também, também pode-se ver de outra forma, não é? As que nos levam abaixo, e que nos deixam ficar mal, se calhar estão a fazê-lo por alguma razão, se calhar nós também estamos a precisar de aprender alguma coisa com elas, ou então se calhar estamos a passar por uma fase em que nós nos deixámos ir abaixo, e baixámos a vibração, e estamos a atraí-las. Mas eu até nesse caso acho que nada é por acaso, não é? Nada é por acaso. É preciso sempre aquela rede de apoio, aquela mãozinha que nos ajude. Pelo menos é isso, ajuda. Ajuda. Facilita um bocadinho, digamos assim. Que nós nos fizermos acompanhar das pessoas que estão do nosso lado, ou melhor, que acreditam a nós, isso é muito importante também. Porque é muito mais complicado eu lidar com as minhas limitações se toda a gente está à minha volta, me está a deitar abaixo também, não é? E está toda a gente a olhar para a limitação. Então, olha, vamos mudar o foco. Pois, quando se chega a esse ponto, se calhar haverá outras razões por trás, mas não é por aí o caminho. É mesmo tudo bem seguirmos em frente com aquelas pessoas que, de certa forma, se identificam connosco e com a nossa forma de estar. Essas são as que, de facto, interessam, não é? É isso mesmo. Fernando, muito, muito obrigada por este bocadinho. Foi um prazer falar contigo. De certeza, a qualquer altura voltamos a falar, porque a história continua. Sem problema, claro. Eu tenho, e pronto, só para terminar, eu tenho estado, como sabes, a divulgar o que passou comigo, mesmo nesta perspectiva de poder ajudar outros a acreditarem neles próprios, não é? A perceberem que, por mim, se isso, se o meu exemplo vai inspirar outros a fazê-lo, ótimo, fico muito contente por isso. Claro que o trabalho é meu, eu estou a trabalhar em mim, mas, ao mesmo tempo, se puder ajudar outros, não é? E se, com o meu exemplo, as pessoas se identificarem e, de certa forma, aprenderem a lidar com elas próprias, fantástico, dou-me por satisfeito, não é? É mesmo isso, acreditar nelas próprias, não é em mim, acreditar em nelas. É mesmo isso. Cada uma em si próprio. O teu trabalho, deixar ali a semente, através do teu exemplo. É isso mesmo. Obrigada, Fernando, obrigada a todos. Depois eu deixo ali nos comentários, na descrição, também, os contatos do Fernando, o canal do YouTube, isto para quem quiser também contactá-lo, acompanhar o seu trabalho, pedir a sua ajuda, está bem? Com o seu trabalho. Obrigada. Beijinhos ali a todos. Obrigada, Fernando. Adeus. Obrigada. Tchau.